Os caras são tão empolgados em uma missão criminosa que eles até esquecem que eles estão brigados, tá ligado? Mano, tá... Mano, preciso mudar essa roupa urgentemente! Pode o sureca e tapa... Sure... Sureca e sapatênis, mano. Tempo da missão! Ah, só faltou o tempo da missão, cara. É sempre o tempo da missão, né, mano? É, às vezes é outras coisas também. Às vezes é outras coisas. O que temos aqui? Caminhãozinho. Vamos sair com o carro do... do Michael mesmo. Vamos ver o que temos pra fazer agora. Coisas... Coisas secundárias, etc. Vamos ver o que tem no mapa aqui. Só missões do Trevor lá pra cima. Tem uma missão com a família do Michael, né? Essa aqui, eu não vou ainda. Bom, agora a gente já podia fazer alguma missão com o Trevor, né? Talvez até uma missãozinha secundária. Eu queria alternar, tá ligado? Deixa eu ver o que tem de secundário. Eu posso fazer uma missão secundária, na verdade. Acho que eu vou fazer com o Franklin aqui. Sabe? Ou uma missão secundária com o Trevor. Pode ser... É, pode ser essa aqui. Uma missão secundária com o Trevor. Vai. Ah, ele indo embora. Já tava indo embora aí, né, rapaz? Já tava indo embora. Eu adoro essa música que toca quando tu tá voando, mano. Mensagenzinha do Brad. Deixa eu ler. Mensagenzinha do pessoal chinês passou no trailer hoje. Eles ficaram... Eles pareciam muito irritados. Você fez alguma coisa pra chatear eles? Será que... Será que ele fala com o Ron? Não, né? Vamos ver as outras mensagens. Kletos! Ei, Trevor. Me encontra lá na cabana pra gente caçar uns bichos pra valer. Ron. Acabei de ouvir uma propaganda na rádio sobre a escola de aviação aí em Los Santos. Não tô falando que você precisa aprender coisas novas. Só dizendo que você vai gostar. Nossa, a cidade tá bonita, hein? Vamos ver a mensagem do Brad. Não pode ser. Deve ser algum impostor ou algo do tipo. Ele morreu. Vi as fotos do enterro dele. Sei que é verdade. Por que você não vem aqui me visitar? Agora não é a hora de fazer visitas. Vambora. Opa! Mensagem nova do... Peraí, peraí, peraí. Onde é que tá? É, não vi direito. Eu acho que ela... Eu já tinha lido ela. Tá. Tá, vamos lá. Ah, é o... É o cara do parque, mano. Da praça, no caso, né? Esse parque aqui, mano. Vamos ver onde é que eu vou pousar esse licrópito. Será que aqui é raso o suficiente? É, eu vou pousar no meio da praça mesmo. É, eu já tinha falado na minha série original, né, mano? A Michelle do GTA IV. Tô ligado, tô ligado. Mas todo mundo sabe disso, né, mano? É, eu vou pegar um signatório, senhor? Para o que? A maior luta de todos. Poverty. Não, 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 não. A maior luta de todos. A AIDS. Não, não, não. A igualdade. Legalização. Aqui, sign. Fala, onde é meu pen? Onde é meu pen? Legalização de o que? O que os fundadores dos fundadores colocaram como direito. Para consumir medicinais. Legalização de o que? Sim. Você está brincando? Eu faço um monte de dinheiro vendendo isso, certo? A última coisa que eu posso lidar é o legalização. Agora, foda-se! Pegue um pão. Não, eu não, eu não vou comer mais. Interferir com a velocidade. É realmente bom. Ok, dê aqui. É uma verdadeira contemporânea, não é? Que vem daqui? Esses bães lá embaixo. Ok! Estão prontos para o ataque! Estou voltando para o Flamengo Esses efeitos visuais ai, mano Que bizarro né mano Que da hora os efeitos visuais Eu não lembrava os efeitos visuais ai mano Está chegando mais um carro Ele odeia palhaços Eu acho que matar os civis deve tirar o ouro, né, mano? Eu quero esse carro aí pra mim, mano. Esse é o melhor e pior passo de viagem que eu tenho. Alcança isso? Tem que chegar mais perto. Esse aqui é uma shotgun, né, mas... Até que tem um bom range aqui, tá ligado? Eu preciso ficar com a matemática. Viu? Agora, isso é... Fale! Cadê o último? Onde é que tu tá, diabo? Onde é que tu tá, diabo? O que agora? Eu não tenho medo de você mais! Eu sou um grande garoto agora! Quem está rindo agora? Falou muito bem. Isso foi... E eu acho que é por isso que eles querem nos mantendo. Meu Deus, foi muito interessante conversar com você. Que diabos foi isso? Hum? Foi horrível! Bem, pensa no que eu disse! Esse maluco... Eita, caralho! O que eu perdi aí, mano? Golpe preventivo, melhor dançar... Não faço a menor ideia. Democracia de cu é rola! Foi divertido, foi divertido, foi divertido. Vamos para a próxima agora. Opa! Quem é isso? O cara que você mantém fora da caixa de combustível. O Townley está no caminho. Nós precisamos conversar de frente a frente. A Cidade de Londrina e Banning. Oh, nós podemos fazer mais do que falar, meu amigo. E já? Ah, essa missão aí, pode crer. Ah, você tem que descer com essa coisa, cara. Sim, eu sei. Eu pego a velocidade, principalmente. E olha pra mim. Boom! A melhor forma da minha vida. Sim. Sim. Eu ainda posso pegar você, sugar tits. Isso é porque você é derranged. Não porque você é de boa forma. Ei. Por que você não ficar fazendo fucking crunches... ... e se sentir ruim sobre você mesmo, ok? Porkchop? Ei, fuck you. Você sabe, eu estou começando a pensar... ... que é exatamente o que você quer fazer. Sim. Jesus. Você disse a mesma fucking coisa para a minha esposa. Você viu sua face na última vez que eu toquei? Boom! Oh, ladies! God! Você é um asshole. Você! Você lá atrás. Eu sei você, mas você... Você eu não sei. Sim. Bem, até que eu vejo a razão ou não... ... por que a gente mantém assim? Steve, o que um prazer, mano. Oh! Ele me lembra de um dos caras que você vê... ... adverteir as drogas... ... para os homens que não conseguem erecções. Ei! Devin Weston? Ele é um amigo muito bom de mim, então... ... por que você assiste a sua boca? Porque deixa eu te dizer algo... Esse cara... ... ganha mais de... ... que... ... mais de um cabelo. Não tenho que lembrar dessa linha. Você! Onde estávamos nos encontrando? Não há mais, amigo. Sim, nós fizemos. Ei! Oh! O que estamos fazendo aqui, hein? Isso! Por favor, deixe esse cabelo de fora de mim. Não, não. Ferdinand. Ele está vindo. Ele está vindo. É tudo bem. Eu tenho um amigo novo agora. Isso é Michael... ... e isso... ... é Kreml. Não. Agora, nosso amigo aqui... ... ele diz que não sabe nada. Eu não sei nada. Eu não sei. Eu já disse nada. Nada. Eu não sei nada. Não sei nada. Por favor. Por favor. Você sabe sobre os Azerbaijantes? Ah? Azerbaijantes! Eu faço audiovisual. High-five audiovisual. É top man. Good prize. VIP. Você sabe? Não. Você é um espéio. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então eu preciso saber. O que você disse? E o que você disse? Eu disse... Eu disse... ... o que eu disse? Ah, não. O que... Eu... Ei! O que é isso? O que é isso? O casa... ... na Rockwood Hills. O cara quer que ele... ... ele trabalha na Consulate. Oh. Isso é tudo que eu sei. É isso. É isso. É isso. Eu vou. Você vai fazer ele falar. Não, não. Vocês dois vão dirigir para a Rockwood Hills. E quando nós descobrirmos qual é o cara com o problema, você colocá-lo. Não, 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 não. Porque eu fico de esses f****** nitwits da agência ... taking toda a glória. Não. Ei. O que é isso? Eu acho que é uma boa hora, amigo. Você sabe? Go for a drive. Não. Você vai trabalhar, e... ... eu não estou aqui. É o lugar do Caesars. Ao redor da casa da sua casa. Essa missão é pesada, é verdade. Muito pesada essa missão. Mano, o mais eu vejo o seu parceiro, ... o mais eu gosto dele. Eu era você, ... eu não seria tão crítico ... com quem outros se associam com ele. Então, ele vai ser um problema? Claro. Mas não há nada que nós podemos fazer sobre isso. Se algo acontecer com ele agora, ... eu estaria bem sob um microscópio. Um microscópio de microcópio de f******. E isso seria muito difícil de manter os segredos. Oh, bem... ... para você. Você sabe quem mais tem os segredos, asshole? Eu. Depois que você trouxe o Trevor nisso. Eu só trouxe ele depois que você colocou a sua pressa. ... com a sua pressa. Ele sabe o quanto tempo você trabalha com o FIB? Quanto tempo? O que importa? Ou você estava trabalhando com o trabalho antes da Cache Depot, você walka sua crew em um ambush, um de eles spento 10 anos na rua, e o outro entrou em um federal penitente. Ou... Ou... Nós despedimos na Cache Depot, Brad went down, você went down, Trevor got away, o FIB cut você a deal na sua cama, faked a sua morte, e você enda aqui. Quem diz que isso é verdade? Se não há dúvida, provavelmente conta de você estar vivo. Daqui lá, o Trevor te fez logo, quando ele te viu. Você lembra, depois do busto, eu estava em todos os papéis, eu estava na notícia da noite, o homem que matou o Michael Townman. Sim, eu era um trofé, uma boa cabeça para ficar na sua cama. Daqui lá, claro. Não agora. Esses diálogos aqui na... Durante... Essas missões aí... Eles são bem profundos, e são bem completos, mas é... Eu tenho sérias dificuldades de dirigir e prestar atenção neles ao mesmo tempo, mano. Eu não consigo... Eu não consigo focar muito... Nem em um, nem em outro, tá ligado? Isso é... Esse lugar... Davy... Eles estão filmando os cuntos de suburbia aqui há algumas semanas. Não é possível que esse é o cara. Certo... Você não está brincando? Eu vou chamar Steve. Eu... Esse cara é nosso cara. Ok, ok, ok. Você é certeza que você não vai silenciá-los apenas para garantir? Se você for silenciar alguém, você está silenciando o direito de alguém. Me faça outro adresse. O que é isso? Certo! Ah, não! Acontece que foi o errado Azerbaijani. Precisamos de uma nova direção do Sr. K. Escolha seu instrumento e vá para o trabalho. Onde vamos começar, hein, amigo? Espera! O que você está falando, cara? Não! Quem você quer? Só me diga o que você quer! Ah, cara? Ah, por favor! Olhe para mim, por favor! Oh, por favor! Você está na fábrica de sábado, certo? Faça um sábado. Não a água! Não a água! Não! Não faça isso! Por favor, não! Oh, não! É torte! Não deveria ser legal! Nunca foi, velho! É tudo na sua cabeça, velho! É tudo na sua cabeça, velho! Não vai me ajudar! Não vai me ajudar! Eu não vejo o que todos os buses estão a falar, velho! Eu não vejo o que você está a falar, velho! Eu não vejo! Eu não vejo o que você está a falar, velho! Ele tem suficiente! Eu não vejo isso! Eu não posso respirar! Eu não vejo! Como nunca aconteceu! Eu não vejo! Eu não vejo! Eu não vejo! Eu não vejo! Ele mora na rua de Chumas. Estabou...аю! Não foi poucas, não foi? Ah! Você viu assim? Ele mora na rua de Chumas, na rua de Chumas. Chumas? Você está no bairro aqui. Ficina. O terror não toma paixão de café. O que é isso? Então como é que o Steve e o Trevor estão se juntando? Parece uma relação produtiva. Como eu disse, ele tem seus usos. E como você pode ver, estamos tentando aderir o máximo. Então o que? A coisa com a agência fica colocada e nós não precisamos você. Certo. E o que sobre o Trevor? O que sobre ele? Eu preciso de uma resolução, Davy. Você deixou ele ir. Você disse que você tinha feito tudo em Norte Yankton. E você disse que me seria um trabalho limpo. Não causais. Há mais atenção naquela cidade do que precisava. Sim, segundo meus olhos, Trevor é seu problema, Davy, quanto ele é mine. Ele não é um problema. Nós estamos monitorando ele. Ele disse alguma coisa sobre o Brad? F***, sim, ele tem. Há bastante. Eu continuo mudando o assunto. Ele acha que você pode realmente enviar a frase de Brad quando isso está tudo sobre. Isso é bom. Fale trabalho. Nós enviamos outra mensagem. É agora mesmo. Então é você que está enviando essas mensagens para o Trevor? Sim. Eu acho que ele acha que é de Brad. Ele acha que ele acha que é de uma segurança de abertura, e não... Não seis feet under, em um grave que é Michael Townby. Os trainees escrevem. É um bom exercício. Sim. F***. Como foi isso? Vamos começar. Um pouco de anos atrás, uma letra veio para o sistema de prisão federal, adressada ao Brad. Não foi registrado, mas deu uma caixa de abertura em Sandby Shores. Eu toquei a parte do Brad e começamos uma correspondência. Sim, obrigado por me dizer, Davy. Eu estava fazendo-te um favor. Eu não pensava que você queria saber se você estava no mesmo estado. Sim, então agora o que? Eu só sento de volta e espero que ele não tenha conseguido? Já funcionou? Já funcionou. Ele é uma bomba de tempo, Davy. E você... F***ing sabe. Tá respondido aí, para quem tinha alguma dúvida, as cartas lá do Brad, na verdade, é o Davy escrevendo, se passando pelo Brad, que morreu. Bem óbvio, né? Mas... Isso vai acontecer. Ok. Vamos descobrir quem estamos procurando. Sim, precisamos de uma descrição do objetivo. Sim, eu vou cuidar dele. Descubar ele. Não, não, por favor. Eu vou te dizer o que eu quero saber. Descubar ele. Não, por favor. Não, por favor. Ah, mano. Droga. Mais Walter Bard. Eu disse, descubar ele. Você não precisa fazer isso. Tá aqui? O que você precisa saber? Dê-me. Descubar ele, por favor, não. Ah, não. Dente. Ah, achei que era unha. Puta que pariu. Não, não, não. 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 Stop. Não. Vamos lá. Não dá para... não fazer o bagulho? Não. 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 Ah, p***. Aqui vamos de novo, meu amigo. P***, p***, p***. Deixe-me pensar. Eu não lembro. Sra. Tô tarde. Oh, vocês são muito sádico, p***. Oh, 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 oh. Cês são muito sádico, eu tô vendo esse chat aí, carai. Os caras pedindo vários métodos diferentes de tortura. Que p*** é essa, mano? Foda-se o ouro, mano! Cês querem ver um cara sendo torturado? Caralho, mano, as ideias... Não, você não tem uma obra de humilidade. Não, não. Cês. Não, não, não. Não, 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 não. Ele tem barulho. Não, 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 não. Ele tem barulho, ele tem barulho! Ah, eu acho que você tá fazendo isso. Não, não, não. Não, não. É? Não, não, não... Têm barulho? Não. Não. Você sabe se pode só escolher dois e colocá-los. Por favor, não. E falar um dia airo. Cema. Vamos eliminar a guesswork, zoom in. Quem eu procura? Steve dizendo, a pele. O que você tem? Algumas específicas ou alguma coisa que você não corta? Vamos começar com a Manhã e vamos trabalhar o caminho para se encaixar para alguém adequada. Bom, há alguns peleões aqui. Vinewood é cheio de chins, o lugar é famoso para eles. Damn, beards are in fashion at Jumash. Land of beach hipsters, we need more. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. Oh, he's got beard. He smokes. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time, just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. That's all I know. Essa missão é muito errada, mano. Procedure dictates. He's got to take another round. Not the clip. Not the clip. Don't do her. And you will kill me. No. Fala aí, rapaz. Fala antes que eu bote essa porra, mano. No, no. We need... He went and pissed himself. Mr. K. Mr. K. I don't know anything. Please. Okay. He changed smokes. And he's left-handed. What's that? He changed smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K. says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets he should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm t- Ah, I see someone. He fits the profile. Yep. Fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking the shot. Oh, damn. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo, that is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a wrap-the-ball game to get to. So, Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on. Shut up. That's a sport. Nossa, que arrombado esse maluco. Meu Deus do céu, velho. Let's go. Come on. Way to take me through. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on. Up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. You got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Ela, missunzinha, pesadinha. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kind of. Are you going to hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the morning woods. I love them. Morning woods. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're going to get on a plane. You're flying a long way from this country, and you're going to spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturing. But only if they're prepared to pay. I'm very unwell. It's me, 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 Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Oh, Trevor é outro filho da puta, né, mano? Não precisa. De nenhuma outra prova. O que? Mas minha família está aqui. Ah, essa missão aqui é muito pesada, tá doido. Eu sei que são só polígonos e pixels, mas é muito pesada essa missão, é muito bad vibes. É muito bad vibes. Eu tinha me importado menos quando eu joguei pela primeira vez. Mas é, foi uma missão um pouco difícil, desconfortável, mano, de jogar, velho. Um pouco, um pouco desconfortável. É que assim, quando é tu que está controlando o bagulho, o buraco é mais embaixo, tá ligado? Isso é uma pena, estou com saudades do meu irmão. Isso. Mensagenzinha falsa. Tipo, se fosse uma cena de tortura num filme, eu ia... Pô, beleza, né? Cena pesada, mas vamos lá, né? Filmão. Uma coisa é, tu que está controlando e escolhendo inclusive o método de tortura é um pouco mais pesado, tá ligado? Mas, na verdade, a sensação é meio ruim, mano. E, na verdade, o GTA, ele tem que tirar o chapéu para ele ter coragem de ter feito uma missão dessas, né, mano? Que, tipo, deve ter rolado um brainstormzinho mínimo, assim, no mínimo, eu quero dizer, né? Para os caras fazerem essa missão. Deve ter rolado aí uma certa discussão aí para ver se valia ou não a pena fazer essa missão. Então, é a mesma coisa lá do... Only... Only não, é... No Russian do MW2, entendeu? As missões, assim, meio complicadas, velho. E quando é tu que está fazendo o bagulho, é outros 500. Vamos lá fazer aquela missão agora... Engraçado, né? Tipo, eu falo... Eu falei isso e agora vamos lá fazer uma missão de matança. Vamos lá agora fazer uma missão de rampage. Ah, mas você sabe que é diferente, né, mano? Você sabe que o contexto é bem diferente. Vambora. Inclusive, perto da Grove Street. Bem perto da Grove Street, né? Onde é que é a Grove Street? É aqui, ó. Literalmente aqui, ó. O que está rolando aqui? Não, eu vou roubar a bike novamente! Não, não, você tem que me brincar! É o mesmo maluco? Mano, esse cara... É o mesmo maluco? É o mesmo maluco? Você só tem para planejar. Que maluco! Oh, porra! Pega! Eu não consigo pagar mais uma billa hospital, Bill. O mesmo cara... O mesmo cara roubando a mesma bike, mano. Não tem jeito, você ganhou. Nossa, que hipocrita do caralho, né, mano? Acabou de torturar o maluco. Oh, o picador! Eu quero o picador! Pega o picador! Eu adoro essa fala. Eu adoro essa fala. Eu quero o picador! Vaza, 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 vaza! Foi mal, mano. O geral vai me chamar de hipocrita agora, né, mano? Ficou desconfortável na missão de tortura, mas faz todas as matanças de boa, roubo de carro... Ah, acho que vocês me entendem, ok? Vambora. Sumiu a missão? É, sumiu a missão de matança. Eu quero dar uma olhadinha... Você tem como customizar esse picador aqui, mano? É mó da hora esse carro, mano. É o carro do Rider, pra quem não sabe. Não, melhor ainda. Eu vou aqui. E ele já tá bonitão, na verdade, mano. Tem um mod que deixa ele igual ao do Rider, mano. Bota umas tábuas aqui atrás. E é um mod muito simples que não é tão invasivo. A gente pode botar, hein? Vamos fazer isso agora? Vamos botar o... Vamos botar o picador do Trevor... Do Trevor... Do Rider. Modzinho simples. Não altera muito aí o jogo, não. Não tira a imersão. Eu vou... Eu vou primeiro dar uma olhadinha na customização dele. Não! Luz, placa, pintura, transmissão... Ah, não tem nada de mudança visual no picador? Ah, que pena. Sabia não, mano. Só tem de performance mesmo e luzes e cores. Não tem nada demais aqui. Tá. Então deixa pra lá. Porque a gente vai... Igual a gente vai botar o... Botar o do Rider. Vamos então começar essa missão do Trevor. Bora. Pro pessoal que tá vendo o vídeo aí, não deu pra botar o picador do Rider, porque o mod... Pra ele atualmente não tá funcionando. Então vamos começar a missão... Opa! E esse bug aí no topo da tela aí. Tem uns quadradinhos esquisitos ali, mano. Vamos começar a missão aqui, ó. A nova missão aqui do Trevor. O Trevor... O Trevor é um... O que? O Trevor é um bom cara. O pessoal é um homem... Ele é um trabalho. É. O Trevor é um... O que é? 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 É muito bom. O que é? Os carregos de irá me fazer. O que é? Esse é o seu lugar, e o fornicado? Mr. Raspberry Jam? Whoa, whoa! Now Mr. Raspberry Jam, ele morreu de morte de novo. Trabalhando grande alegria para um homem solido. Eu não tenho um pequeno penas. Algumas garotas riram quando eles olham. Ah, show me. Ah, do. Show me, boy. Ah, do. Ah, do. Ah, do. Eu não arrumei esse bagulho das legendas ainda, mano. Put your Johnson away, sir. Ah, Jesus. Sim, eu trabalho no docks. E? Alguma coisa interessante lá para um homem como eu? Eu quero dizer, eu não sei... Não sei... O que tipo de pessoa você é? Eu sou esse tipo de pessoa, Floyd. Eu sou esse tipo de pessoa. Agora, vamos pegar você, Wade, e aquele pequeno tormentor lá embaixo, para colocar isso. Ah, vamos nós, mano. Fui rápido no gatilho, hein? Eu ainda não arrumei o bagulho das legendas, porque eu sempre esqueço que vai ter mais cenas, tá ligado? Da próxima eu vou arrumar, tá? Vamos lá, Floyd. O que você tem para mim? Como eu disse, eu não sei o que temos que saber. Você vai ter que ser mais exacto em sua pergunta, senhor. Ah, nós procuramos algo para o que a gente steal. Sim, eu estou a peça em escola, e eu estou a peça em escola, e eu estou regretando isso sempre. Sim, eu estou a peça em casa, e eu estou a peça em casa. R$1,000,000 worth of cargo came through the port of Los Santos last year. Ele é realmente bom com números. Eu não quero ir para um carro full of pineapples, Floyd. Você precisa nos dar a atenção no que está chegando. Nós não sabemos o que está dentro dos containers. Eles certamente não colocam preços de preços sobre eles. Você percebeu alguma coisa? Alguma coisa diferente? Alguma coisa que pode indicar algo? Bem, existem tantos caras de Meriwether que estivem ao redor? Meriwether? Viajei aqui. Meriwether? Meriwether Security Consultant. O Arme da Pública para o Novo World Order? Minha boca está fechada. As caras que estiverem a desigualdade de guerra em 20 países ao redor do mundo, e recentemente saíram para operar no meio dos Estados Unidos? Isso, hum, parece que eles. Então, há uma milícia privada no porto. O que estão guardando? Esse um ferreiro, eu acho que agora que você mencionou isso, não é muito certo. Um ferreiro. Perfeito. Posso ir para o porto? Não, não. Eles não vão deixar você em algum lugar perto disso. Eles são meio que assolos sobre isso, na verdade. O outro dia, meu colega, Ralf... Eu não me engano! Sobre Ralf, nós temos que olharmos. Há alguma coisa mais? Há outra série de Meriwether que estão no meio da Pública do Nave. Eles têm boatos que estão indo e indo. Eu ouvi que eles estavam testando alguma coisa. Tudo bem, nós vamos olharmos também. Como está indo? Estamos livres para continuar agora. Vá para o parque e saiba no desigualdade. Sim, vamos fazer. Vá para o parque e saiba no desigualdade. Vamos, o shift está com a começar. Ah, meu Deus. Coitado do Floyd, mano. O Floyd é muito caricatura, né? Tipo, de perdedor, velho. Aqui vem o suco. Eu tenho que me enxergar. Lembre-se, Floyd. Isso pode ir realmente errado, realmente rápido. Ele sempre é drogado. Bem, ele é particularmente drogado. Nós temos uma espalha e eu tenho um botão na equipa de limpeza. Coberto de merda. Você vai me levar para ver este ferro? Sim, está aqui. Você tem helicópteros que vêm e saíram? Você sabe, essas coisas grandes escravidas que eu posso pegar toda a contínua? Agora, isso é espaço de estrelas restrições. Eles não vão sair daqui sem a clarence. Escutam-se, se precisam. Então, como é um homem em uma corrida suposto de entrar e sair deste lugar? Bem, nós temos um porto que está estrelado a 50 metros. E como é a resposta da guarda da costa? Bem, eles têm corteiros, espalhos de respostas de 45-feitos, suporte de aeroporto. Você não vai se mover muito mais rápido que eles, especialmente se você está carregando algo. Talvez eu vou ter que te assaddar e irá-te acromper a Miriam Turner Overpass. Eu só disse que eles tinham a superfície de água realmente cobertada. Olha ele andando bem certinho, mano. Ele é o freighter que eu te contei. O que você acha que está acontecendo? Nós apenas estive adornando ele. Nós não sabemos o que está dentro dos contatos. Mas? Mas esses são... ... militares. Governo. O que é estranho sobre isso? O que é o governo? O que é o que é o frio? Descubre, vai direto. Essa coisa já está sentada aqui. Você está começando a arousar minha curiosidade. Ele estava andando bem certinho no meio das faixas ali. Só porque eu falei, ele saiu. O Floyd. Oh, louco. O que é que eu passei essa peça em esta coisa? Eu pensei que você queria escolar o lugar. Nós não temos os contatos. Eles vão ver a sua carta. Eu estou nervoso. Você sempre está nervoso. Relax. Não sempre, senhor. Só em você. E é só... Cousin Wade está em seu próprio. Ele melhor mantém. Vamos ver o bagulho certinho aqui, né, mano? Sabe como é? Vai encaixar? Ah, é de imã. Isso não é um ferro, senhor. É uma máquina de pesquisa. Obrigado, eu estou mais alto como um pão. Você não deveria estar operando este veículo enquanto está sob a influência. Eu vou operar você sob a influência se você não está preocupado. Você está feliz? Agora eu vou pegar o outro para você. Eu, de qualquer forma. Eu vou precisar de uma visão melhor daquele aeroporto. Desculpe, mas isso é tão perto quanto você vai chegar. Não, não, não. Eu preciso tomar algumas fotos. Send-o para o meu cara, Ron. Eu preciso de uma visão melhor. There's the cranes, mas... Cranes! Perfeito! Oh, chute! Eu estava tentando ir de ré porque a tração das rodas é mais fácil guiar de ré. É que nem um carro normal. Só que daí estava muito devagar, tá ligado? Desistir. E a tração. Ei! Quem é que você tem que assustar para conseguir esse trabalho? Ser um stevedor costumava de trabalho e agora você está pagando para pagar um barco de pesquisa para empolgirar uma camada de comprimento. Eu não me falhei ninguém para conseguir esse trabalho. Eu tinha amigos com o... bem, com o... Ah, com a... com a não dizer mais! Você não afiliou ninguém, mas a Darlene Debbie provavelmente a fez. Ela provavelmente gostou. Eles vão ver você conduzindo assim. Isso? Ok. É o top do crânio para mim. Nossa! Vamos nessa! Será que a gente vai içar um morto hoje, mano? Ali.